O Caia não vai participar mais? O que aconteceu? Ah, certo, Caia. Ele teve um pequeno problema com a avó dele, então ele não poderá continuar conosco na terapia, mas nós todos vamos estar mandando boas energias para ele, boas vibrações para que a caminhada dele continue, siga bem, que a avó dele se recupere, certo? Então todos estamos na torcida por ele. Eu preparei um exercício de relaxamento com as mãos, para nós fazermos uma massagem, certo? E relaxarmos o nosso corpo, os nossos chácaras, nos alinharmos mesmo. Façam o seguinte, peguem essa mão e com essa outra vocês vão apertar essa membrana, essa região aqui que fica entre o indicador e o polegar, certo? E vão fazer uma massagem circular. Assim. Não se esqueçam de respirar, tá? Muito importante a respiração. isso. Se vocês tiverem muito tensos, uma pequena bola, uma pequena bolinha irá se formar aqui, certo? E vocês vão relaxando, vão relaxando, vão relaxando, até se relaxar, certo? Erika, podemos começar com você hoje? Tá bom, deixa eu ver. A minha, a minha, a minha infância foi, foi tranquila assim, nada, nada demais. Adolescência foi um porre, mas também tinha adolescência que é legal, né? E a vida adulta é aquela mesma coisa, sabe? Vai pro trabalho, faculdade, casa, fiz comida, olha o Tinder, arrasta pra cá, arrasta pra lá, procura um banho de magia e é isso. Disculpa mais sobre a sua infância. Isso! Conta pra gente qual que era o seu programa de TV favorito. O que que você brincava com seus amigos? Você brincava de boneca? Ah, então, na verdade, eu sempre adorei o Batman. Eu adorava assistir Batman, mas não por causa daquele burguês safado. Eu adorava mesmo, era o Coringa. E sobre brincar de boneca, eu sempre detestei. Que brincadeira chata. Você tem que ficar fazendo papinha, trocando roupinha, sendo mamãe cara. Não dá, é insuportável, chato demais. Outra coisa que eu também odiava era quando eu chegava no meu aniversário e eu sempre ganhava. Um quetzinho de rodo e um quetzinho de vassoura. Pra quê? Que criança que é isso? Apesar que eu adorava pegar vassoura e ficar fingindo que eu era uma bruxa. Mas eu gostava mesmo era de ser aquelas bruxas bem más. Mas de verdade, assim, que faz sopa de criança. Eu também gosto do Batman, Erika. Peraí, tião. Cala a boca. Né? Não começa com os teus comentários não, cara. E você não quer dar uma volta não? Ah, eu adorava brincar de betes com os meninos na rua, sabe? E eu gostava mesmo dessas brincadeiras que sujam, você ficar suado correndo pra lá e pra cá. Eu adorava pega pegs com desconte. Guerra de mamona, eu adorava. E assim, eu gostava mesmo dessas brincadeiras que sempre acabam com um joelho machucado, um cotovelo ralado. E a minha mãe, eu lembro muito bem que minha mãe, só de raiva, ela sempre passava aquele maldito mertiolate. Era horrível. Arde demais. Só pode ter sido o capeta pra inventar um negócio daquele. É taco, né? Putz da hora, mano. Eu joguei muito também, tá ligado? Assim, a gente podia jogar um dia, quem sabe, Sheila? Ah, bora, mas assim, eu nunca joguei, então alguém vai ter que me ensinar. Eu, eu posso jogar também? Olha, eu não, eu só jogo a dois, tá? Caio, até você, eu, eu não esperava por isso. Nossa, só agora que, gente, que tarado. Agora bonita vai se fazer de santa. É, ah, se serve de consolo. Eu também brinquei muito de taco na minha infância. Gosto muito dessa brincadeira, inclusive, né? É, me fala um pouco agora como foi a sua adolescência. Ah, eu sempre fui uma boa aluna, uma aluna muito questionadora. Eu sempre tava andando com o livro embaixo do braço. Inclusive, por isso, meus professores me odiavam muito, assim. Eu lia muito mais do que muitos dos professores que estavam ali dentro de sala de aula. E, às vezes, eles até olhavam pra mim e falavam coisas do tipo, Ai, você nem parece uma menina. Olha o tipo do pensamento, cara. E acho que foi por isso mesmo que eu decidi começar a estudar mais a fundo, pesquisar sobre questões como feminismo, gênero, sexualidade, né? LGBTQIA+, racismo, relações de classe, luta de classes. E por isso mesmo que eu resolvi fazer uma faculdade de antropologia depois que eu terminei a escola. E é óbvio que eu ouvi aquelas coisas super típicas de quem faz curso de humana, sabe? Ai, você vai fazer o que depois? Vai se alimentar como? Você vai passar fome? E, sabe, foi muito diferente, inclusive, quando eu entrei na universidade. Eu fui convidada por uma professora pra fazer pesquisa junto com ela, ganhando bolsa. E, assim, tanto que essa pesquisa, ela acabou se desenvolvendo e resultou numa TCC que trata exatamente sobre como as mulheres elas são ensinadas a ter comportamentos servios e serem belas, recatadas e do lado. Nossa, Kika. Falando nisso, eu li aquele livro que você me indicou. Ele é maravilhoso, da Marcia Tiburi, né? E eu não tive nenhuma dúvida. Agora eu vou começar aquele outro da africana Adidas, né? Amiga, não me chama de Kika não. É Érica. É, tá. Só uma correção. O nome dela é Aditi, tá? Aditi. E ela é nigeriana. E, assim, Patrícia, África é um continente, tá? Pat, assim, você lê? Lê isso porque tem algum problema. Mais uma feminista caminha, gente. Eu não aguento mais esses discursinhos de militância. E, por favor, alguém já aproveita e ensina a geografia pra ela? Ah, pessoal, nós já falamos sobre isso. Sem esses comentários muito ácidos, certo? Vamos trabalhar um pouco mais a nossa empatia. E outra coisa, ninguém é obrigado a saber de tudo. Exatamente, Rodrigo. São assuntos muito complexos e, realmente, ninguém é obrigado a saber de tudo. Depois que eu comecei a ler, é tudo diferente, sabe? Eu vejo o mundo de outra forma. Pô, então, meu pai sempre diz que a louça não é só coisa de mulher. Que tudo tem que ser dividido, tudo. Porra, até o Tião tá dividindo as tarefas da casa. Olha que coisa boa. Seu pai deu um ótimo exemplo agora, né? Vamos, então, pra sua vida adulta. A Erika, como que tá a sua vida adulta? Ah, esse ano foi uma loucura. Eu me formei e não fiz festa de formatura nem nada. Meu pai organizou um churrasco lá em casa. Foi bem legal. Eu só tive que suportar uns parentes chatos. Pô, parente, nem a gente. Verdade. Tá, tá. Retomando, gente. Retomando. Erika? Eu nem respirei direito, saí da faculdade e já comecei o mestrado. Eu lembro que eu tava no site fazendo a minha matrícula pro mestrado. E assim que abriu o site eu recebi o que seria a pior ligação da minha vida. Erika, respira. Se você preferir, nós podemos passar pra outra pessoa do grupo. Não tem problema. Não, eu... 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 Eu quero continuar. falar de todo o esforço que eu fiz pra conseguir entrar no mestrado. Eu lembro que eu tava no meu último ano, aquela loucura de último ano, TCC, as últimas matérias. E eu ainda tava estudando, lendo as leituras obrigatórias pra prova do mestrado. E ainda tinha a segunda língua da prova de proficiência, sabe? E a minha sorte, de verdade, é que era... Eu podia escolher inglês instrumental, então foi muito mais fácil. Nossa, você tinha que cantar em inglês? Don't show up, don't come out, don't start carrying up, tell me now. Vai, galerinha, tamborzinho, tamborzinho. Ai, ai, o Tião tá aqui, tá dizendo que você é a maior gringa, ele tá dizendo que the books is on the table. Não, Paty, na verdade, o inglês instrumental, ele é pra quando você tá dentro da universidade, quer se aprofundar no assunto, você tem que saber uma segunda língua. E no caso da inglês instrumental, é quando você entende a língua, mas você não precisa traduzir literalmente. Ah, tá, agora eu entendi. Só explicar, ninguém precisa ser sabendo de tudo, né? Eu ralei muito, eu ralei muito, assim, nesse último ano, pra entregar uma pesquisa que fosse boa o suficiente. Eu também acredito que não ficou lá aquelas coisas, porque eu sempre me cobrei muito nos estudos, mas eu acabei passando e eu realmente queria mostrar pro mundo que eu sou alguém e que aqui no Mato Grosso do Sul, no meu estado, não é só o agro que é pop. Agro é tech. Agro é vida. Agro é pop. Certo, gente, vamos continuar, nosso tempo já tá quase se esgotando, certo? Vamos prosseguir. Mas assim, Erica, você tem alguma onça, algum jacaré, de animal de estimação? Você toma banho no rio? E animal de estimação só sua mãe, né, meu bem? Calma, gente. Eu acho que eu peguei um pouco pesado, desculpa. Olha, eu sempre fui alguém, desde criança eu sou reconhecida, tá bom? Ai, mano, ela é cinema, ela não entende as coisas, sem noção. Pessoal, é uma coisa. Todos nós somos alguém. Todos nós somos pessoas de construções. Nós somos estrelas, entendeu? Somos, na verdade, poeiras, poeiras estrelares, sabe? Nós estamos no universo, estamos convivendo um com o outro, nos conectando, certo? Somos feitos das nossas construções, das nossas construções sociais, psíquicas, certo? Todos nós estamos nessa caminhada, nessa longa caminhada da vida, certo? E podemos ser aquilo que nós somos agora, mas aquilo que nós ainda vamos ser, certo? É, 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 e isso me lembra um rap que eu escrevi, ó. Qual rap, Caio? Viver é ser, viver é ser, crescer, morrer, deixar acontecer, fazer transparecer e vir, voltar e nunca saber como vai acabar. Gostaram? Eu fiquei emocionada. Muito lindo, Caio. Muito lindo, Caio. Amei, amei. É, você, Erica, você se sente, então, excluída por morar no interior? E, Alva? Não, eu, eu acho que eu já trabalhei isso, hoje eu tenho muito orgulho de quem eu sou e de onde eu vim. Hum, certo, isso é muito bom. E me fala agora qual que é o foco da sua pesquisa aí? O que você disse? A minha pesquisa acabou sendo uma extensão no meu TCC mesmo. É, eu queria trabalhar exatamente todo esse comportamento serviu que a mulher, ela tem perante a sociedade e mostrar como isso é representado dentro dos filmes da Disney de forma tão errada, principalmente nesses filmes de princesas. Mas o que que tem de errado com as princesas? Tudo, né, meu bem? Desde sequestro, escravidão, a mulher tendo que servir a um reino e a um príncipe. E o que é mais problemático ainda é que as crianças adoram. E porque estão meio netadinhas, elas ainda não desenvolveram nenhum pensamento crítico. Pelo visto, não é só as crianças, né, Erica? Olha aqui, g-g-g-gaguinho, eu posso muito bem ser uma princesa e feminista. É só não raspar a axila. Gente... Gente... Eu não sou gago. Eu falei pra vocês, vamos manter a paz, certo? Ai, mano... Olha, eu gostei muito da sua pesquisa, Erica. Fale um pouco mais dela pra gente. Eu... Eu também gostei. Ah, então... Eu basicamente trabalhei... É... Fiz minha pesquisa voltada, assim, desde o momento em que saiu o Branca de Neve, lá em 1940, até lá aquele último filme do Let It Go, lá, o Frozen. Aquele lá, aquele último. Não, o primeiro, na verdade. E... Eu queria mostrar exatamente como esse comportamento, ele tá muito explícito e... Ele é fomentado dentro desses filmes. E é lógico que eu queria mostrar pro mundo, porque eu sempre preferi o Batman. Sempre, sempre, sombria. Né, Erica? Ai, gente... Eu prefiro a Marvel, viu? Prefiro a DC. Eu prefiro um backup. É... Pessoal... Vamos voltar pro que interessa, certo? Vamos tentar passar por algo que passou batido. Érica, me fala um pouco como é a sua relação com a sua família. Ah, eu sempre tive uma boa relação com os meus pais. Sempre foi muito tranquilo. Eles sempre foram pais muito atenciosos. Já com os meus irmãos, eles já são super machistas, assim. Acreditam que nós mulheres só estamos aqui, sabe? Pra ficar servindo a eles. Aquele negócio, sabe? Esquenta a barriga no fogão e esfria no tanquinho. Exatamente isso. E eu, exatamente por ser a caçula e gostar de estudar muito, eu nunca me enquadrei nesse parâmetro. E eu sempre lutei pra não me enquadrar nisso. E, além disso, eu... Eu também, por ser a caçula, eu sempre fui muito mimada e... Principalmente, fui muito próxima do meu... Do meu pai e... Meus irmãos, eles tinham muito ciúme. Então, como era a sua relação com o seu pai? O meu pai, ele... Ele era a melhor pessoa do mundo, sabe? Ele era gentil, brincalhão, atencioso. Ele sempre cuidou muito bem da gente. Ele... Era muito zoeiro. Ele me levava no campinho de futebol. Às vezes, a gente saía pela cidade, assim, andando de carro, só gastando gasolina e ouvindo música alta. Acho que foi a melhor época da minha vida, sabe? Se eu soubesse que ele ia embora tão cedo, eu teria aproveitado muito mais. Nossa, amiga. Que bom que seu pai foi incrível pra você e presente, né? Pô, mano. É complicado esse negócio aí, né? De perder alguém, perder a parente. Ele... Ele era o homem da minha vida, sabe, gente? Ele era... O meu Thomas Wayne. Nossa, eu passava tanto tempo com maquiagem, marketing, essas coisas da vida, que eu ficava mais com a galera do set. Eu mal ficava com os meus pais. Ah, gente. Por isso que eu digo, sabe? Aproveitem. Deem valor aos pais de vocês enquanto ainda dá tempo. Infelizmente, a gente acaba dando valor quando perde as pessoas que nós amamos. Quando nós perdemos é que começamos a enxergá-las, né? Mas... É isso. A vida é isso. Nós somos peças num grande quebra-cabeça. E... No final das contas é isso. Ou como diria aquela música da Senhora do Destino, a novela... É... Acho que eu vou ficar menos no quarto. 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 Olha, Caio. Isso... Isso é ótimo. Isso é um grande avanço. Certo. Né? Grande avanço. É... 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 Érica, como ficou a sua relação com sua mãe, seus irmãos? Sabe, o que era ruim só ficou pior. Meus... Meus irmãos, eles resolveram se distanciar. A minha mãe entrou numa depressão profunda. Ela ficava parada assim, olhando pra janela o dia inteiro. Eu tive que cuidar de toda a papelada do meu pai. Nossa, amiga. Eu imagino. Deve ter sido muito difícil pra você, né? Todos nós ficamos muito sentidos pela sua perda. Viu, Erika? Essa, então, foi a ligação que você recebeu no dia da aprovação do seu mencionado? Meu sentimento, viu? Mentira! Que foi isso? É, gente... Meu pai, ele... Ele morreu num motel. E... Minha mãe, meus irmãos, eles não quiseram ir no local. Calma, gente. Eu só vou respirar. É, Erika... Não... Não chora. Amiga, olha... A gente tá aqui pra te apoiar, tá? Conta com a gente. Exatamente. Exatamente. Você quer parar? Não, Rô. Eu... Eu preciso continuar. Eu preciso pôr isso pra fora, sabe? Tirar isso daqui de dentro de mim. Meu pai... Meu pai... Ele... Ele morreu depois de ter misturado álcool com remédio pra difusão erétil. O coração dele não aguentou. Ele teve um ataque cardíaco. Ai, que triste, amiga. Nossa. E sua mãe? Como ficou? Então, gente... Eu nem sei como que fala isso. Mas... A minha mãe... Na verdade... O meu pai, ele... Ai... Ele tava... Ele tava num motel... Com o melhor amigo dele. E por isso que a minha mãe e os meus irmãos... Eles não quiseram ir no local pra fazer a liberação do corpo quando a polícia ligou. A minha mãe, ela... Ela ficou muito mal, assim, quando aconteceu. Ela realmente entrou numa depressão muito grande. E... Sabe? Foi aquela mistura de... Luto com... Toda negação pela traição. Gente, por que que vocês estão rindo? Isso não é engraçado, tá? Vamos parar. Isso não é engraçado. Pera... Por que que vocês estão rindo? Vocês são um bando de filha da puta. Eu, hein. Por que vocês estão rindo? Pode parar de rir você mesmo, garoto, Caio. Para de rir. Calma, amiga. Olha... Eu sei como seria perder meu pai, sabe? Eu não sou muito presente com o meu, mas eu amo muito. Eu... Eu peço desculpa em nome de tolos. Né, pessoal? Né? Né? É... É, mano. Foi mal aí, tá? Ai, eu fiz nada. Não tenho por que pedir desculpa. Falei nada. Mas... Eu... 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 Eu realmente sinto muito errada. Desculpa o caralho. Vocês um... Un... Um bando de filha da puta. He... 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 É... Gente, calma... 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 Você quer um chá de camomila? Um chá de camomila? É um caralho. Rodrigo, onde que essa sua camomila.. Eu confio no cu. Miga, calma Calminha, relaxa Vocês não têm um bingo De consideração pelo próximo Sabe, vocês só se portam com o próprio bingo Vocês não fazem nada Vocês são um bando de hipócrita Eu nem sei o que eu tô fazendo nessa terapia de merda Isso, isso, bota pra fora Pode colocar pra fora É bom quando nós fazemos isso Bota pra fora, fala tudo Isso Isso ajuda a realinhar nossos chakras Não é? Chakra o caralho, Rodrigo Chakra o caralho Amiga, olha, calma, tá? Isso não vai te fazer bem Vamos ficar Relaxa Sabe, eu tava pensando Aqui agora Como é que será que foi o velório? Você quer saber mesmo como foi o velório Sua patricinha de merda Sua estrela caída do caralho Foi uma bosta A minha mãe não quis ir Porque meus irmãos, eles estavam putos Putos da vida Pelo simples fato do meu pai ser bissexual Eu sabia que o meu pai, ele traiu a minha mãe mesmo Ele era gay, meu Ele era bi, na verdade Meu pai dava a bunda e colocou problema nisso Foi uma bosta Foi uma bosta, você tá feliz Sou a patricinha dos inferno Nossa, gente, relaxa Eu só fiz uma pergunta Érica, Érica De, de, descansa Não fala mais nada Não, tá? Fica, fica bem Não, Caio Eu vou falar sim Agora eu vou falar Vocês não querem rir de mim Da otária aqui Do defunto do pai Agora vocês vão rir também Na droga daquele enterro Meus irmãos ficaram tentando Jumar o melhor amigo do meu pai Dentro de uma vala Dentro de uma vala Porque na cabeça deles Foi ele que matou o nosso pai E eu não sabia o que fazer Eu tava completamente sem controle Olha logo, eu sou que sou tão Eu sou tão gostoso Eu não tenho de tudo Nossa, gente Eu tô mal agora Ai, gente, é foda Até o Tião tá em choque aqui, cara Você é louco Meu Deus Gente, eu acho que por hoje é só, né? Tamos todos com os nervos Muito aflora da pele Muito cansados, né? Ai, eu tô tranquila Por mim, a gente continua Pelo amor de Deus, Sheila Vai se fuder Não, não, gente Calma, calma Isso aqui, ó Que fica de lição pra todos nós Que nós precisamos trabalhar mais A nossa empatia Certo? Aprender mais a escutar A nos importarmos com a dor do outro Certo? E é pra isso que nós estamos aqui É isso que nós chamamos de Terapia em grupo Certo? Então, acho que por hoje é só, não é mesmo? Estamos todos muito avalados Então, nós vamos nos ver semana que vem Semana que vem nós voltamos Mais calmos Certo? Mas, Erika Muito obrigado Por compartilhar conosco Tudo que você disse Toda a sua história Certo? Muito obrigado Mas espero que fique tudo bem Tá bom? Nós nos vemos Semana que vem Gente, Feliz Natal Pra vocês Tchau? Valeu, galera Tchau Tá desejando um ótimo Natal pra vocês Tchau, tchau Feliz Natal, gente Beijo Feliz Natal E como foi pra você lidar com esse conflito? Ah, eu admito que na verdade foi bem complicado Eu acredito que eu dei uma melhor Em alguns momentos eu realmente achei que aquilo estava acontecendo E era um pouco difícil até de voltar Mas os meus amigos, meus colegas, eles me ajudaram muito nisso Inclusive eles tiveram atitudes muito estúpidas E que eu acredito que ninguém tenha que passar por esse tipo de coisa Por essa situação A gente tem que ter empatia e respeitar a dor e o luto alheio Porque afinal de contas todo mundo quer ser compreendido, né? E... Só que... Ninguém faz nada por isso, sabe? Eu ainda tô tentando processar todo esse sentimento E... Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto